A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura E a Bestala Abertura Abertura É tudo a amar e ir no céu Vamos fora do céu Juntando ao lado Foi grande entre o céu E os vagas quis deixar morar Mas ir para o ar Isto é, nos pode voar E os vagas quis deixar Isto é, nos pode voar E os vagas quis deixar morar Isto é, nos pode voar Também um espreitivo De cada vez em mim é Isto é, nos pode voar 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 O barulho é certinho, no caso da minha Isto é, isto é o meu